Fala, galerinha da turma 902. Gente, vamos para o exercício número 4, continuando, página 62, tá? Também fala de relação. Então, gente, olha só. Seja a relação R, né, onde tem os para-ordenados 1 em 1, 2 em 3, 3 em 5, 5 em 1, 7. Então, o que que diz isso aqui? Esse conjunto A, né, aqui teria que acrescentar um pouquinho o A vezes B, alguma coisa assim, mas esse conjunto A jogou flecha no conjunto B, né? Então, se esses elementos aqui jogou flecha no conjunto B, porque ele não fala que é conjunto B, então aqui o para-ordenado, aqui é X, e aqui é Y. Aqui o para-ordenado aqui é X, e aqui é Y. O para-ordenado aqui é X, e aqui é Y. Aqui é X, aqui é Y. Aqui é X, e aqui é Y, tá? Então, todos os para-ordenado onde tem o X, é o meu domínio. Então, aqui o 1 é o domínio, o 2 é o domínio, o 3 é o domínio, o 5 é o domínio, o 7 é o domínio. É o próprio conjunto A, né, que jogou flecha nos outro conjunto, né? Jogou flecha no 1, jogou flecha no 3, jogou flecha no 5, jogou flecha no 1 de novo aqui, esse 1 jogou flecha no 1, o 2 jogou flecha no 3, o 3 jogou flecha no 5, o 5 jogou flecha no 1, o 7 jogou flecha no 7, tá? Então, todos os elementos que estão primeiro aqui, o X, sempre o X será o que joga flecha, então é o domínio, tá? Então, o domínio, vocês concordam que é os elementos 1, 2, 3, 5 e 7? Então, letra D, né? Tá bom? Então, guardem isso, gente. No para-ordenado, se eu criar os pares ordenados, né? Vou botar um exemplo aqui. Se eu criar pares ordenados, 2 e 3, né? 4 e 7, só um exemplo, 8 e 12, 13 e 20, certo? Então, os elementos que estão, o primeiro elemento é meu X, tá? Primeiro elemento é meu X e esse aqui é meu Y. Então, aqui que são, é meu domínio, o 2, o 4, o 8, o 13, tá bom? Então, nos pares ordenados que você forma lá jogando flechinhas, o que está do meu lado esquerdo, que é o meu A, é meu domínio, tá bom? Então, com certeza, é a letra D de dado. Então, fizemos as questões 1, 2, 3 e 4. Aí, na próxima aula, a gente vai fazendo mais questõezinhas aí, dando dicas e fazendo, dando dicas e fazendo. Agora, não é só copiar, para entender também. Um abraço!